Ae concorrente, se inspira mas não copia, DJ Bruno Mixer, moleque é foda mesmo, naquele pique Isso é baile de favela, e o baile tá lotado, esse é o Bruno Mixer, leite passo combinado Vou balançar a umbrela e você balança o rapo Esse é o Bruno Mixer, leite passo combinado Vou balançar a umbrela e você balança o rapo Vou balançar a umbrella e você balança o rabo Vou balançar a umbrella e você balança o rabo Que ele pica, que ele pica Que ele pica, que ele pica, que ele pica Balança vai Balança vai piranha, balança, balança vai Muito louca de lança, muito louca de maconha Muito louca de lança, muito louca de maconha É o DJ Bruno que taca nessas piranha 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 DJ Bruno Mixer, porra, moleque é foda mesmo, naquele pique, ó Só beatzão bolado no baile aí, ó É o DJ Bruno que taca nessas piranha 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 É o DJ Bruno que taca nessas piranha